E no vídeo de hoje, resenha completa do Fantástico Circo da Granado. Um perfume foi lançado em 2018, para o dia das crianças, mas que de bobinha infantil não tem nada. Vamos conversar sobre ele? Solta a vinheta, editora, e vem comigo! Olá, pessoal bonito e cheiroso perfumado deste canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pedido da inscrita, ou melhor, das inscritas da Kelly Campos e da Luzineide, que deixaram nos comentários do vídeo que eu fiz sobre dicas para o seu perfume durar mais, vou deixar o vídeo passando aqui nos cards, que eu mostrei esse kit da Fantástico Circo, né? Fazer camadas aí do hidratante com a fragrância e mais o uso do sabonete potencializa e ele dura mais na pele. Esse kitzinho eu adquiri em novembro de 2022, durante as promoções do Black November, da Black Friday, porque em outubro foi lançado esse kit na caixinha de música, com dois sabonetes, o hidratante e a fragrância dentro, ó, vem aqui, a caixinha funciona. E confesso, opa, confesso que mexeu com a minha criança interior, caixinhas de música aí são lembranças, né, lindas da infância, da minha infância, né, presentes da avó materna, a avó paterna também me deu uma, então traz esse saborzinho de infância, né, confesso que minha criança interior acordou quando viu essa fragrância. Mas ela não tem nada de infantil, apesar de poder ser usada por crianças, devido a sua leveza, a sua delicadeza, o seu aconchego. Então, é uma fragrância muito compartilhável, ela não tem gênero, homens e mulheres podem usar, ela não tem idade, pode ser utilizada por crianças, adultos, idosos, por quem quiser. É uma fragrância muito versátil, cuja estrela é a lavanda, que tá aqui na sua nuance mais floral, ou seja, ela não é aromática, não é herbal, que no meu olfato dá muitas características de perfume masculino, essa lavanda mais verde, mais herbal, mais aromática, tá, lembra muito produtos barbershop. Aqui não, ela tá mais floral, mais delicada. É uma criação da perfumista Nathalie Gracia Seto, que participou da criação de várias fragrâncias mundialmente famosas. Entre elas aí, o Narciso Cristal, ou de Parfum, que foi um hype em 2022. O Soleil Blanc da Tom Ford, que é um hype aí de perfumes frescos. Da Jean-Paul Gaultier, participou da criação do Classic, do Le Male Pride Edition. Aqueles dois, né, que tanto no corpinho do Classic, quanto a do Le Male, a fragrância é a mesma. Uma fragrância fresca, cítrica, que fixa bastante. Que mais? Do Kenzo Om, de várias fragrâncias da Colt, aquela da Carruagenzinha. E do Love de Cloé. Então, fragrâncias deliciosas, famosas, aí que fizeram e fazem ainda muito sucesso. O Fantástico Circo da Granada não perde pra nenhuma delas. É uma proposta mais leve, né, uma colônia. Então, não tem fixação e projeção monstruosa. Mas é um perfume delicioso pra um pós-banho, pra uma noite gostosa de sono, pra um bebê, pra uma criança, pra um dia de trabalho de muito calorão. Ele não desanda no calor. É um perfume versátil. Leve, né, tem um arzinho de inocência, de aconchego. É um perfume muito gostoso. A Granada se esmera aí, não só nas embalagens, mas na qualidade de notas. E esse perfume tem a seguinte construção. Nas notas de topo, já sai com bastante lavanda, um toquezinho de Néroli e de Angélica. Então, vem esse floral delicado, limpo e aconchegante de saída. E ele é bem redondinho. Então, essas notas vão se mesclando com um floral leve de corpo, que tem um pouquinho de peônia e lírio do vale, pra dar floralidade com delicadeza. E tem íris, que dá um tom atalcado. Então, conforme essa fragrância evolui pras notas de corpo, aparece esse talquinho de bebê, esse cheiro de banho gostoso, de limpeza, com esse atalcadinho da íris. As notas de base têm bastante almíscar, que era de se esperar, por ser uma fragrância fresca. Tem um tiquinho de fava tonca, pra dar um adocicado de leve, sabe? Aquele adocicado inocente, aquele toquezinho de felicidade que o doce traz. Mas bem leve, não tem nada de melado aqui. E um pouquinho de sândalo pro perfume segurar mais um pouco na pele, né? Sândalo é uma madeira mais macia, mais adocicada também. Então, tem o dulçor das flores, muito leve. E esse toquezinho de fava tonca e sândalo, que dão uma adocicada e uma segurada no perfume. Todas as notas aí que estão presentes com mais destaque, a lavanda e o almíscar, são notas mais leves. Então, o perfume não tem grande projeção, nem fixação, mas nem é a proposta dele. Ele fixa aí de duas a três horas na minha pele, que eu já comentei com vocês que é uma pele de difícil fixação, né? Ela fixa pouco. E projeta aí uma meia hora, pra ser bem honesta, mas projeção não é a proposta do perfume. Não é aquele perfume mulherão, aquele perfume machão, conquistador de deixar rastro. É um perfume levinho, Feito também para as crianças, mas nós adultos aqui podemos nos esbaldar neste perfume. Muito versátil, já falei, leve, delicado. Ele chega a ser etéreo, excelente aí pra qualquer situação casual, de trabalho. Só não indico pra noitada, pra balada, não é um perfume noturno, conquistador. Quando a gente usa esse perfume, sente aquela aura etérea, quase flutuante em torno da gente. Então, traz esse aconchego, essa paz, esse tiquinho de inocência que ficou lá na nossa infância, ele traz de volta pra nós. Então, agradeço a você inscrito, a você inscrita, a você que participa. Um beijo, Kelly, um beijo, Lu. Obrigada por participar, sempre comentar, deixar seu like. E se você quiser ver seu pedido aqui também, um vídeo feito especialmente pra você, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e deixa aí seu pedido, que assim que possível eu gravo o vídeo e vamos falar de você por aqui também. Muito obrigada pra quem chegou até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.